Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não façam barulho no ambiente. Muito obrigado. Maestro. Maestro, Dé. Pai. Vai, sapo. Pato. Quando a gente conversa, contando casos besteiras, tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. E eu não sei em que hora dizer me dá o medo, que medo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. É, eu preciso dizer que eu te amo, tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora a dores de outro amor, que se abre e acaba comigo. E nessa novela eu não quero ser teu amigo. É, eu preciso dizer que eu te amo, tanto. Eu preciso dizer que eu te amo, tanto. Eu já não sei se eu tô estourando. Ah, eu pego o sono. Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. É, eu preciso dizer que eu te amo, tanto. Quando a gente conversa, contando casos besteiras. Tanta coisa incomum, deixando escapar segredos. Eu não sei em que horas dizer e tenho medo. É. Que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que eu te amo, tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você, choradores de outro amor, se abre e acaba comigo. E nessa novela, baby, eu não quero ser teu amigo, não, não. É. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. É. Eu preciso dizer que eu te amo, tanto. Eu já não sei se eu tô misturando. Ah, eu perco o sono. Lembrando em cada riso teu qualquer bandeira. É. Eu preciso dizer que eu tô misturando. Eu preciso dizer que eu te amo. Eu preciso dizer que eu tô misturando. Obrigado.